Olá e amigos e bem-vindo ao ano 2024 e essas forças mano tem né e para quem é novo já sabe se inscreve no canal ativa o sininho as notificações partilha o vídeo ou compartilha o vídeo com alguém mais próximo a hora que esse vídeo vá mais distante ainda aí que a gente também fique aqui a publicar mais vídeos que seja o agrado do meu público o que é você que está aí em casa nos ver e já sim para começar tenho aqui um convidado nesse grande vídeo aqui eu vou começar vou começar vocês sabem amigo boa tarde boa tarde seu nome por favor meu nome é Miguel Nhoja tá bom então aqui meu convidado Miguel Nhoja se vejam aqui além de ser ele o da balanço não é apenas um simples convidado é um cara especial para mim porque é um amigo de de longa idade e fizemos grandes coisas e também graças a Deus hoje em dia 1 de Janeiro é o aniversário dele para que tu a história que já para poder felicitar mesmo cara eles aniversário amigo que é obrigado ok e aí já sim mano se liga porque a coisa que vai dar mesmo pesado e a coisa vai estar pesado e já sim eu vou estar aqui a deitar uma pergunta para o meu cara bem Miguel tenho aqui algo e eu tenho visto em várias gentes eles na primeira fase eles falam mas depois não chegam a cumprir eu sei que o Miguel entendo sobre isso e pode dar um esclarecimento melhor sobre aqueles caras que vivem ou melhor convivem durante o ano todo de janeiro até novembro ou melhor de janeiro até dezembro e por dias 30 apenas no dia 31 eles chegam a dizer que no próximo ano vai mudar mas depois do dia 31 no ano seguinte eles chegam a não mudar o que é que tu tens a dizer sobre esses caras aqui mano Miguel pode nos falar mais um pouquinho sobre isso a respeito desta temática eu tenho uma opinião muito diferente quanto aqueles que pensam que quando o ano terminar é hora de mudar na verdade a nossa vida a nossa idade não depende para mudar quando a nossa vida tem que mudar diariamente porque se a gente depender dos anos vai vai começando prolongando todos os anos ainda tem uma situação eu estava fazendo o ensino médio e você me tinha aquele privilégio não é tem um que antes das provas não vou me esforçar me esforçar me esforçar mas acabo por cair na preguiça e quando eu vejo negativa eu aí começou a me motivar não tem que mudar tem que mudar por causa da negativa quer dizer as pessoas são mudam quando eles não é se deparam com as consequências da vida porque enquanto que eles estiverem numa borra só vão falar por falar tem que mudar mas a verdadeira mudança é quando a pessoa cai em si e reconhece de que os meus atos não são bons tem que mudá-los só assim as pessoas mudam não é dia 31 vou mudar mudar a pessoa tem que ficar em si tem que saber que a minha vida não tá boa eu preciso mudá-la porque se eu mudá-la vou mudar o meu ser vou mudar a minha mente vou mudar o meu espírito porque o que a pessoa é ele mostra de acordo as suas ações as nossas ações refletem não é todo aquele processo que acontece na nossa consciência não é por isso não é uma parte da vida diz que pelos seus frutos os conhecerem ser agora olha só desculpa só por ter cortado o raciocínio aqui é sobre aqueles indivíduos que vestem de branco para poder ter uma passagem do ano pode dizer mais ou menos sobre esse caso aqui é que eles usam roupa brancas é que é para poder estar numa passagem do ano ok é em primeiro lugar eu não reprovo esta ideologia porque isso vai depender de pessoa para pessoa e ao dar balanço não é nesse contexto o indivíduo cada vez que ele vai começar a transitar ou saltar de ano esse conceito começa a mudar por exemplo é antigamente quando a gente estava na infância a gente valorizava mais o dia 25 a gente se preocupava com as roupas não é e quando a idade vai começar passando a gente vai começar de valorizar o dia 25 começa a falar que é dia das crianças e começa a valorizar mais o dia 31 e quando você valorizar mais o dia 31 você vai valorizar as vestes brancas que algumas pessoas dizem que é para a gente para ir do outro ano em paz sucessivamente e essa ideologia vai passando de cada ano não é por exemplo eu acho muito normal não é é passar o réveillon com qualquer roupa de qualquer cor a indivíduos que acham anormal eles acham que não é réveillon tem que passar tudo branco eu também tinha essa ideologia mas a veste branca não tem nada a ver psicológico se te faz bem não é se isso que faz bem viste a sem problemas beleza se não te faz bem não é não viste a gente